Oi, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de cuidados sociais da manhã, mas eu resolvi fazer isso de um jeito diferente, né? Acabar fazendo meio que no estilo de vlog, mostrando parte das coisas que eu faço, né? Depois que eu acordo, vou malhar e me preparo pra fazer essa rotininha. Bom, eu já malhei, malhei em casa, e aí eu subi, já tomei café, agora eu vou arrumar a minha cama, que é a primeira parte do meu dia, eu preciso estar com a minha cama arrumada e tal, toda ajeitadinha, porque aqui do lado também, né, fica o meu home office, então eu preciso de organização, então a primeira parte do meu dia eu gira em torno disso, de arrumar a cama, de botar a ordem nas coisas, escolher o que eu vou usar e tal, de as atividades que eu programei, né, pra entregar e fazer no dia, então começa assim. A minha programação, aí depois eu vou pro banheiro, lavar o rostinho, antes de tomar banho na água friazinha da pia, que é o mais ideal, e aí depois eu tomo banho com água morna e tal, então eu lavo na pia, porque água morna pro rosto não é legal. Vou lavar o rosto agora. Normalmente, pra minha rotina da manhã, eu utilizo algum produto mais leve, né, e geralmente eu uso esse daqui, que é a esfuma de limpeza nutritiva da Skin Kit Quintes Berenice, porém, como rolou um pequeno surto de acne, eu tô usando o mesmo produto que eu uso à noite na rotina da manhã, que no momento é o Epidac e a Seda Mantecorp, que é um gel de limpeza, e aí também tô usando a fórea, mas normalmente, a minha rotina da manhã é bem tranquila, assim. Então molho o meu rostinho, ó, fóreo, edifico ela, e eu coloco bem pouco, porque esse sabonete, ele é bem potente, ó, coloco isso aqui. Pronto, bem tomado, look feito, eu vou continuar a minha rotina da pele. Como eu disse pra vocês, eu tenho focado muito em equilíbrio, então como eu usei um gel de limpeza, que é mais forte, eu vou limpar, complementar a limpeza com o tônico micelar, pré-biótico de Boticário. Assim, essa linha do Boticário tá com produtos bem legais, e esse tônico foi um dos que a galera mais elogiou. Ele e o da área dos olhos, né? Então aí eu comprei, porque eu gosto de ter um tônico mais levinho, pra complementar a limpeza. E aí, ó, gente, comecei a passar, e já dá pra ver que tem uma sujeirinha ali, ainda remanescente. Então, eu passo aqui, adoro já, uma micela pra complementar a limpeza, porque as micelas, né, elas se ligam à sujeira, né, da pele, então elas removem de forma eficiente e eficaz, sem agredir. Então, pra quem tem pele sensível, né, é maro, ó. Aqui nesse cantinho, ó. Ó. Assim, sai uma sujidadezinha, né? Pele limpinha. Eu vou passar agora o meu creme da área dos olhos. Eu tô usando esse daqui, da Nivea, que eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês, que eu tinha voltado a usar. E aí, eu aplico aqui assim. Ó, assim. Esse creme é muito importante, como ele tem vitamina C, que depois que você terminar de usar, você limpa o bico, tá? Então, tem alguma toalhinha aí por perto pra você limpar o bico. E, ó, dedo, né, lá, que é o dedo mais leve. Aí, você faz aqui, assim, pra desobstruir essa região. E aqui você puxa, ó, sempre sentido único. Nunca faça assim, faça assim, porque aí você acaba com a sua área dos olhos. É sempre subindo, ó. O máximo que você pode fazer é, quando você chegar aqui, você vir e subir pra pálpebra. Que também precisa de cuidado, tá? Experimenta fazer essa massagenzinha aqui, ó. Ela é mara. Agora, eu vou pro meu cuidado com a pele. Antes, eu usava cero, né, algum cero de vitamina C, antidade, etc. Como eu dei uma super minimizada na minha rotina, antes de rolar o solto de acne, eu já ia pro hidratante e protetor. Tá, a rotina é bem básica. Mas só como rolou o solto de acne, eu tô usando um produto, que é esse daqui. Uriance Ultimate OC, da Profuse. Que eu adoro. E ele é ótimo, gente, ele é ótimo pra quem tem acne ou pele oleosa. Então, aí eu aplico aqui, essa parte daqui assim, ó. Que é onde a gente costuma ter acne hormonal. No ar, isso, pra não dar cravos de X-Payor. Testa a raiz do cabelo, porque às vezes, né, rola uma acnezinha ali, uma espinha aqui, outra colar. E aí ele já seca, ó, ele seca muito rapidinho, sabe? O toque dele é bem gostoso e ele adere super bem à pele. Aí, de hidratante, eu tô usando atualmente esse daqui, da NITS, que é enorme. Parece até que é um hidratante de corpo, né? Mas é um hidratante facial, muito grande. É, eu já queria testar, dar uma segunda chance à NITS, que é aquela marca da Drogazil. E aí, eu vi isso daqui, sei que tem muita gente elogiando, minha primeira impressão com a marca não foi muito boa. Mas eu resolvi dar uma chance e tô gostando dele. Ele é com tea tree, vegan, tem um monte de coisa, assim, socialmente responsável. Então, tô usando ele. E o legal, ó, vou mostrar pra vocês, ele é super fluido, gente. Ele é muito fluidozinho, ó, tá vendo assim? Você aplica e ele já vira tipo uma aguinha na pele. Então, realmente, muito bom. Ó, tá vendo? Bem fluido, muito bom pra quem tem pele oleosa. Aí, eu aplico ele. Ó, o contato que hidrate, nome de acne, né? Uma obstrução nos poros, eu já fico feliz com os hidratantes. Isso daqui tá me surpreendendo. Tem um bom preço, vem bastante. Então, a gente se curte. E agora é a hora que eu mais gosto. Protetor solar. Amo protetor solar, amo passar protetor solar. Eu vejo diferença e eu acho que um dos grandes cuidados, assim, de idade que a gente começa a fazer lá, né, jovenzinha e que leva pra vida e que faz super diferença é protetor. Aí, o protetor que eu uso é esse daqui da Eucerin, que é o Eucerin Oil Control. Ele foi reformulado, então, se ele já era maravilhoso, ele tá melhor ainda. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um dos meus protetores favoritos. Porque ele é pensado mesmo pras cidades quentes, úmidas. Ele também interage muito bem com a pele negra. Ou seja, é aquele protetor que não tem filtro branco, esbranquiçado, sabe? Então, eu gosto muito e sempre indico quando alguém me pergunta um protetor. E agora, ó, tá vendo isso aqui? Eu vou passar pra vocês verem como ele some na pele, sério. E protetor, minha gente, não pode ter miséria não, viu? Ó, tá vendo? Ele vira tipo uma aguinha, assim, um serro muito legal. Passando um picote, na cama, assim, na nariz, na testa. O protetor não é elástico, então, você tem que passar a mesma quantidade boa pra proteger a pele. Que miséria, tá? Por favor. Ah, e puxa sempre pras orelhas, tá? E claro, uma dose. Pro pescoço nosso, de cada dia. E pronto. Esta é a minha rotina de cuidados faciais da manhã. Que eu amo fazer. Normalmente eu faço super rapidinho, uns 5 minutos, já passo todos esses produtos. Hoje eu passei um pouco mais devagar pra vocês irem acompanhando. Mas esses são os produtos que eu gosto de usar. Eu tô amando usar essas coisas, assim, na minha rotina. Tá sendo bem eficiente. A minha pele também está gostando bastante, respondendo bem. Então, é isso que eu uso pra manter estacutes de 30 anos, né? Quase 30, né? Sofem e bela, tá? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aqui o seu joinha. Me conta também quais produtos você tem usado pra cuidar da sua pele. Qual tipo da sua pele? Sua pele é oleosa? Sua pele é seca? Sua pele é mista? Comenta que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau!